Essa música é sucesso, como é que é, coiote? Vem cá, boca, vem cá, doidinha Vem cá, ali, doidinha, isso Abre, não, aqui, boca de pedra, isso Eu fico triste, alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Deixa aí, deixa nesse swing Deixa no swing aí, ó Os meninos vão mostrar pra vocês como é que fazem a dança E eu quero ver todo mundo fazendo A galera do fundão também Vem comigo aqui, ó Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre Eu vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor desabafar ou morrer na solidão Eu vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor desabafar ou morrer na solidão E a felicidade é um copo de bebida Se a cerveja tá gelada ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer, é ser feliz Porque quem sofre se diverte eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Da vida eu fico alegre, eu fico triste Alegre Sem beber eu fico triste Alegre Sem beber eu fico triste Da vida eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Eu vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor desabafar ou morrer na solidão Vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus qual é a solução Melhor desabafar ou morrer na solidão E a felicidade é um copo de bebida Se a cerveja tá gelada Ai mamãe Vou chorar, vou sofrer, é ser feliz Porque, porque vai! Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre Sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste Esta é a sucesso Eu fico triste E sem beber eu fico de rocoiote Eita, negócio ordenado Segura baixinho aí, coiote, baixinho Baixinho, vem cá, vem cá, dona, vem cá, vem cá Vem cá, dita, mais uma vez, mais uma vez Você aqui te deixou aqui Uma vez pras meninas, tá bom? Aqui, ó Eu fico triste, alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre Sem beber eu fico triste Mais uma, mais uma Eu fico triste, alegre E sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste E joga pra cima Vai! Eita, negócio ordenado Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Obrigado.